A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Basti emicumirii? LEST ORGEAM MAUrUTE E aí? Ah! Spatia! É o meu irmão! É o meu irmão! Eu ia me dar filmaturno, que a minha vida é filmaturno a 20 mil reais... O que é isso? É o que é isso? É o que eu estou dizendo É o que é meu irmão É o que eu estou dizendo É o que eu estou dizendo É o que eu estou dizendo O que o que é isso? É o que é isso? Eu estou dizendo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?